. 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 Quero saudar a vossa excelência, saudar a vice-diretora da casa, saudar todos os presentes nessa estação de hoje. Eu tenho aumentado bastante as minhas caminhagens na cidade. Como sempre fez, quem me conhece sabe que eu não sou vereador de cabinete. Eu sou vereador que é no meio do povo, vendo as demandas e tudo. E tenho certeza absoluta que se fosse candidato a vereador de novo, absolutamente seria um dos mais votados nessa casa e estaria aqui outra vez. Eu tenho certeza que ter elegido é graças a Deus, porque eu tenho o costume de puxar a mesa pesada aí. Então, dessa vez, a tu respirou fundo e sai, ele agora vai brigar em outro batalha. Estou brigando. E sei disso, que estou brigando de igual para igual com qualquer candidato e sei das minhas condições, das pesquisas internas, da serra que sei, que tenho total condições de vencer as eleições de Deus e vou vencer as eleições de Deus. Isso você não tem dúvida. Eu tenho certeza, há de ser toda. E no dia 3, dia 4, eu estarei aqui agradecido a Deus pela minha glória descrição, porque é certeza, não é expectativação. É certeza. Porque a gente, muitas vezes, observa alguns roupas que vêm por aí com o dinheiro do povo, o dinheiro público. Mas o povo sabe, é verdade, coisa das ruas. Esse povo que sofreu durante esse período, com medo de passagens de ônibus, com perseguição em trânsito, sem saúde, o servidor público, sem um centavo de emprestação salarial, sem assistência social, mas sabe como funciona aqueles que moram ali. Cidade é cheio de dinheiro de casa, minha casa, minha vida, que não tem, que não precisa, famílias que têm mais casas, está certo? E que precisam de nada. Então, tudo isso, o povo está ajudando para os atores dar resposta, com esse espaço de placa e objetiva, porque nós estamos nas ruas dos quatro metros da cidade. Eu só tenho o caminho, a minha fé na palavra e as minhas pernas para caminhar todos os dias, de uma tarde de noite e minha boca, para conversar com as pessoas e falar com o Senhor, clamando por justiça. Clamando por justiça, essa é a minha oração. Portanto, eu quero dizer que a minha indignação, com essa turma que está aí, a indignação, claro e objetiva, é porque está usando as pessoas, matando as pessoas, destruindo as vidas, isso me indigna. É gente que não tem coração, não tem respeito, por mais que eu vejo até, quando você fazer passe, que é defender, mas fica bem depressado. Quando as pessoas chamam aqui uma discussão para a política de saúde do município, e a gente já nem está aqui, todos os postos médicos do município, como estão, como está o atendimento, não existe, é vergonha, é triste, é muito triste. Não tem. As pessoas estão morrendo por falta desse atendimento. As pessoas estão pegando as suas doenças, por causa do atendimento, não é por falta de dinheiro, não. É sustentível, fazendo o atendimento. Agora, para nós, o caído, é que você descobriu. Aí você descobriu, uma doença, você descobriu. Mas que tem, tem o que todo mundo sabe, e até alguns sabem para onde está indo. Para onde está indo. E é isso que me indivina. É porque estão brigando com a saúde das pessoas, das crianças. É diário? Vai ver. Aquele bolsado sempre é aqui no bolsado. Não tem, nem o medidor de pressão. Cheguei nesse dia, cadê o medidor de pressão da bolsada? As enfermeiras com medo, correndo tudo para dentro das salas, que não tem medidor de pressão. Então, quer dizer, um município, um governo, que trata seu povo desta forma, é uma forma, realmente, ruim, e muito perversa, de tratar as pessoas. A alimentação, meu Deus, a gente vai ser vestidos aí, essas crianças, estão tendo molde em lugares, que vocês nem imaginam. As pessoas pegam, eles levam lá, olha aqui, onde é que é meu filho? Meu filho está tendo aula. É uma loucura, já que você está andando também, está vendo isso? Eles brincam com as pessoas, eles fazem pouco das pessoas, eles dão risada na cara das pessoas. Risada, das cara das pessoas. A política de trânsito, o dia que entra dessas mudas de trânsito, a gente conversa com os padres dos setrãs, essas trãs estão indignados, porque eles sabem quantos carregados de muda de trânsito todo mês, e não é investido na política de trânsito, nem na melhoria deles, que prestam esse serviço, gerando essas mudas, e eles estão indignados com isso. O servidor público, o pai, a mãe e a família, trabalhador e trabalhadora, que estão sendo só por essa cidade, quatro anos sem o centavo de reposição salarial, só perdas, só perdas, perda de mais 35% do seu salário, são insumos é desumano, e essa turma ainda tem coragem de ir para a rua dizer que a cara não é essa? Aí eu vou dizer, é muita carne de pau, é cara de pau, cara de pau, um dia desse trabalhadores na prefeitura, pararam, no lado do viaduto, mostrando como estão os carrinhos, para ele, realmente, tudo acabado, enquanto isso, uma vinda dessa, quem balança a bandeira dessa, era 200 reais por semana, e agora, andava a fazer 800 camisas, para comprar 800 pessoas, ali, pode ser nessa vida, quer dizer, é brincadeira, nós temos que resistir à sociedade, nós temos que nos unir, nós temos que estar juntos, sabe, denunciando essas coisas, falando, nos quatro cantos da cidade, porque, não dá para continuar no jeito de ir, em posse ou não, a juventude, o que essa juventude dela tem de por isso com esse governo, vocês são jovens, o que é que tem para você, no estado? De nada, o esporte, vamos no esporte ver as funções, vai ver, as quales esportes da cidade, vai ver, vai ver, se tem um grande pessoal, não se dá a ter que organizar, por qual o programa participar, até o nosso protocolo, nesse governo, foi rebaixado, para a segunda divisão, por falta de apoio e assistência, tão jovem, desassistindo dessas coisas, tão não dá para suportar essas coisas e ficar calado, e eu não me calarei, só uma coisa me faz calar e a paz é a morte, a morte, no dia que eu morrer, fica ali, mas, enquanto eu tiver vida, e vida e abundância, eu estarei denunciando as injustiças, o caos, a campanha, porque eu estou aqui em nome de um povo, que me colocou aqui, com quase 2 mil votos, para isso, para isso, e foi em nome desse povo, que eu ouvi esse governo, que são ficados e estariam destruídos, não sabia como andar nas ruas, ia ter que andar de cabeça baixa, não podia olhar para cada que liguei, porque eu ia dizer o que? Eu ia dizer o que para esse povo, que me ama nos disse aqui de novo, porque o governo fez, fez o que? Nada, fez o que eu falei aqui, perseguição, perseguição, perseguição às pessoas, é o governo da perseguição, perseguir pessoas, você vê, se o governo chegou, há uma perseguição tão absurda, que minha filha fez a seleção pública na prefeitura, passou em primeiro lugar, depois de duas meses e meia trabalhando, eles botaram minha filha para fora, não deram nada, nós tínhamos que ganhar a justiça, foi que a justiça seteceu o governo, na justiça, porque eu, vi o apoio seu governo, quer dizer, oh meu Deus, essa turma realmente não me conhece, não me conhece mesmo, entendeu bem? Não me conhece, não me conhece, não sabe, que eu só vou me ajoelhar sempre diante de Deus, eu só me prosto diante do Senhor, daquele que fez todas as coisas, daquele que formou todas as coisas, daquele que diante dele, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, nunca me chamarei diante de homens, homens podem até me matar, mas olhando no meu olho, no meu olho, no meu olho, mas nunca de joelho, porque de joelho, só diante do Todo-Poderoso, que é digno de honra, de glória, de exaltação, de louvor e de adoração, somente diante dele, eu estarei sempre, na teixeira, na teixeira, está certo? E vamos ver as pessoas que eu venho aqui neles, não tenho dúvida, que a cidade está calada, a cidade está calada, vamos andar, onde temos que andar, as pessoas têm nos abraçado, as pessoas têm vitória com você, estão juntos e vamos montar nessa cidade, vamos organizar um modelo realmente de fazer política onde as pessoas de Deus se sintam dignas, se sintam gente, se sintam prazerosas em morar nessa cidade e não as pessoas andarem como andam hoje com vergonha de dizer que moram na cidade de Deus. Muito obrigado, presidente.